Eu chamei vocês aqui para falar sobre o que a gente viu ontem, Paty. Não deu tempo de conversar, mas eu acho que o Gabriel nem sabe ainda, né? Oi? Não sei. Ele estava junto. Ah, ele estava junto, né? O problema é que a nossa mãe conhece os namorados pela internet. Eu acho que primeiro de tudo, mãe, a gente tem que conversar a respeito de você ficar marcando um encontro pela internet. Eu já sei o que fazer da minha vida. Não precisa vocês ficarem querendo me controlar. E aí, gente, entra aí. Silêncio. Oi? Eu já falo com vocês, não entra. Tá. Eu chamei vocês aqui para falar sobre o que a gente viu ontem, Paty. Sim. Não deu tempo de conversar, mas eu acho que o Gabriel nem sabe ainda, né? Oi? Sim, sim. Ele estava junto. Ah, ele estava junto, né? Então, gente, temos um pequeno probleminha aqui. Bom, gente, eu reuni aqui os meus irmãos hoje para a gente fazer uma reunião extremamente importante. Dá uma olhadinha o que aconteceu ontem quando eu e a Patrícia e o Gabriel estávamos chegando do shopping. Oi? Oi. O que é isso, mãe? O que é? O que é esse? Esse... É um amigo. Meu Deus. O que é? Um filme. Bom, gente, vocês sabem o que isso significa. Que a mãe está namorando. Exatamente. A mãe está namorando. Só que tem um pequeno problema nisso aí e agora eu vou explicar para o pessoal. O problema é que a nossa mãe conhece os namorados pela internet, através de aplicativo. E, querendo ou não, isso é extremamente perigoso. Ainda mais porque, tirando o fato que, né, ela conheceu a pessoa pelo aplicativo, vai conhecer a pessoa na vida real, pode ser uma pessoa que quer fazer mal, a gente também somos pessoas públicas. Ou seja, né, somos conhecidos e tem mais um certo risco por isso. Então, o que eu quero propor pra gente nessa tarde... Eu fiz essa reunião aqui porque a gente precisa, de alguma forma, descobrir quem é essa pessoa. Porque assim, a gente não pode não permitir a mãe de ter um relacionamento. Isso é óbvio, né? Ela precisa, ela é mulher e todo ser humano precisa ter um namorado. E só que a gente precisa cuidar da nossa mãe. Pois é, João, porque assim, eu entendo que ela precisa namorar. Às vezes até as pessoas entenderam a nossa forma de não querer que ela namore, mas não é que a gente não quer. A gente se preocupa porque a nossa mãe já teve muitos namorados. E ela conhece essas pessoas pela internet e a gente fica preocupado porque a gente não sabe quem é e qual a intenção das pessoas. Então a gente fica assim, mãe, outro, sabe? Porque a gente não sabe quem é. E eu vou falar pra vocês. A nossa mãe já teve alguns relacionamentos que foram conhecidos pela internet que não deram muito legal, não. Que, tipo assim, fizeram mal pra ela. E é por isso que a gente se preocupa bastante. A gente não tá querendo, tipo, falar pra mãe, não, você não pode namorar. A gente só quer saber quem que é pra cuidar e tomar cuidado, conhecer bem a pessoa antes da mãe se envolver e se relacionar de alguma forma. Então tá, Paty, você que é a mais velha, o que que a gente faz? Eu acho que primeiro de tudo a gente precisa conversar com a mãe. Vocês concordam? Eu também acho. Mas tem que saber que ela vai querer falar com a gente sobre isso também, né? Ah, mas a gente tem que tentar porque a gente tem que conversar com ela. Eu acho que já tá mais do que na hora da gente conversar com ela sobre esse assunto. Tá, então. Agora mesmo? Agora mesmo. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos. Oi, mãe. O que você tá falando aí? Eu tenho que desligar, tá bom? Mãe, só porque eu tô gravando você vai desligar. Só porque eu tô gravando você vai desligar. Oi, mãe. O que você tá falando? Uma amiga. Uma amiga? A sua saudade da amiga, é isso? É, sim. A gente não pode desligar a saudade da amiga? Ah, não. Pode. É, legal. Estranho o quê? É, mas a gente quer conversar com você. Sobre o que a gente viu ontem quando a gente chegou do shopping. O que vocês viram ontem? Ah, não se fala. A gente chegou e você tava saindo de um carro, mãe. A gente quer conversar sobre isso. Então, Paty, por onde a gente vai começar? Eu acho que primeiro de tudo, mãe, a gente tem que conversar a respeito de você. Você ficar marcando encontro pela internet. É muito perigoso, mãe, você conversar, você conversar assim e marcar esses encontros. Eu nem conheço a pessoa. Claro que eu conheço. Não, mãe. Se eu tô conversando pela internet é porque eu conheço. Ah, não. Eu converso pelo Facebook só com pessoas que eu conheço. Ah, mãe. Não é verdade. Sim, claro que é verdade. Não. Você tem vários lugares que você fica conversando com gente que você nunca viu. Ué, mas o Facebook tem um monte de gente que a gente nunca viu. Mas eu não marco e encontro com quem eu nunca vi. Ah, mãe, tá. Ah, gente. Ah, que sim. Mas você acha que isso é certo? Gente, eu só tô conversando com amigos. Mas ontem você não tava conversando. É verdade? É. Ontem você saiu na área do almoço de casa e voltou só à noite. Gente, olha, por favor, eu já sou uma mulher de idade, eu já sei o que fazer da minha vida, não precisa vocês ficar querendo me controlar. A gente não quer te controlar. A gente não quer te controlar, a gente quer cuidar de você, é diferente. A gente tem medo de você tipo de pessoa que você... Eu não preciso, você acha que eu não sei me cuidar sozinha. Quarenta e quatro anos de vida, criei vocês todos e não vão saber me cuidar sozinha. Ah, por favor, coitado. Vamos subir, então. Tá perto. E aí, Paty, já descobriu alguma coisa ou não? Deu pra descobrir alguma coisa. O quê? Então, pelo que eu olhei nas conversas da mãe aqui, o nome do namorado dela é Renato. Renato. Mora em Curitiba. E pelo que eu vi, ele é dono de uma papelaria. Papelaria? Uhum. Renato mora em Curitiba e é a dona da papelaria. Sim. Tem a idade dele aí ou não? João tem a foto. João tem a foto. A foto dele, ele aparenta ter mais ou menos, acho que uns 50 anos. Ah, então é perto da idade da mãe. Uhum. Ok, então pela idade tá tranquilo, né? É, ele... Pelas conversas aqui e tal, ele falando que levou ela pra almoçar num restaurante bom. Então, fiquei um pouco mais aliviada. Ele parece ser uma pessoa boa? Pela conversa, pareceu que sim. Mas a mãe vai ficar muito brava de eu ter mexido. Mãe me perdoa. Leva pra ela lá o celular já. Mas ela vai ver o vídeo, obviamente. Óbvio, mas leva lá. Enquanto isso, leva lá. É melhor porque a gente evita problema hoje. Ok, gente. Já temos algumas pistas. Renato, dono de papelaria e mora aqui em Curitiba. A gente consegue pesquisar alguma coisa no Google, eu acho. A gente pode procurar. Vou colocar, sei lá, Renato, papelaria no Google, Curitiba, alguma coisa assim. Talvez a gente descubra. Na verdade, a gente tem a foto de como a pessoa é. Mas a gente quer mais. Eu quero saber Facebook, eu quero saber Instagram. Eu acho que eu consigo tudo isso através... Se ele, no caso, tiver um site da papelaria dele aqui em Curitiba, né? Paty, eu preciso da sua ajuda. Bora tentar achar essa papelaria. Porque assim, a gente sabe a foto dele. Ele sabe, né, que o nome dele é Renato. Mas a gente não tem Facebook, não tem Instagram para saber o que ele anda postando, tá? Sim. Então a gente vai dar uma pesquisadinha aqui. Será que você acha que a gente vai achar alguma coisa? Pode ser, pelo nome, pela... Bom... Mas não vai dar papelaria Renato, né? É... A gente tem que descobrir qual será que é o nome da papelaria dele, Paty. Não estava escrito lá, só estava falando que ele estava indo para a papelaria. Nossa... Tá, Paty. Hora da verdade. Vamos lá, digita aí papelaria. Coloca, sei lá, papelaria do Renato. Papelaria Renato. Ou papelaria Renato Curitiba. Alguma coisa assim. Talvez a gente ache. Renato Curitiba. Papelaria em Campo do Curitiba. A casa tinha papelaria. Por que que apareceu hoje em dia que o Renato apareceu essa casa? Ah, tem um aqui que o nome da rua é Renato, mas não é isso. Hum... Será que é? Acho que não, velho. Bom, gente. Ficamos aqui pesquisando durante um tempão. Só que, infelizmente, a gente não conseguiu achar nada. E ainda a gente quer descobrir muita coisa ainda, Paty, porque está muito superficial as coisas. Então vamos fazer o seguinte. Se vocês querem que a gente vá mais fundo nessa história para descobrir realmente quem é, talvez ligar um dia para esse cara para entender o que ele quer com a nossa mãe, clica demais no gostei e vamos chegar nesse vídeo aqui sem o like. Vocês querem que a gente vá mais fundo, né, Paty? Porque a gente quer. Se vocês quiserem, a gente mostra, né? Se vocês não quiserem, a gente vai fazer do mesmo jeito, só que não vai mostrar aqui no canal. Porque a gente cuida da nossa mãe assim. Então comenta aqui embaixo se vocês querem a continuação desse vídeo. Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. São dois vídeos por dia. Então se inscreve no canal para você não perder. Tamo junto. Valeu, falou e tchau.